Olá, me chamo Maria Eduarda e eu sou mestranda do grupo de pesquisa GPTOC-CRM, que faz parte do programa de pós-graduação em bioquímica na Universidade Federal do Pampa. Então, o título do meu trabalho é Avaliação Toxicológica de Nanopartículas de Prata Obtida por Síndice Verde em Ciano-Rabibs Céricos. O uso de nanopartículas vem se tornando cada vez mais recorrente, sendo amplamente utilizado desde as explicações tecnológicas como chips e circuitos celulares até na área biomédica como em marca-passo. Portanto, avaliar sua toxicidade para garantir a sua biossegurança é essencial para o uso desses materiais, além de analisar os parâmetros toxicológicos em modelo em vivo. Então, como objetivo desse trabalho é avaliar a toxicidade dessas nanopartículas obtidas através de síndice verde, empregando a luz de iodos emissores de luz como catalisador. Para os materiais imétricos, foram utilizados para obtenção das nanopartículas uma solução de nitrato de prata e extrato da planta Bougainville-Glava Choice, sendo a mistura incubada em caixas revestidas internamente com luz LED, emitindo as cores branca, violeta e vermelha, em processos independentes. Para a preparação das soluções, foi realizado as diluições de 1, 10, 50 e 100 microgramas por ml em água destilada. E destas, 50 microlitros foram diluídos em 500 microlitros, obtendo a concentração final. Para o protocolo de exposição, os vermes no estágio larval L1 foram divididos no grupo controle, apenas expostos à água destilada, e os tratados expostos às nanopartículas de prata produzidas em cada cor de luz LED nas concentrações 0, 1, 1, 5, 10 microgramas por ml em meio líquido por 30 minutos. Os vermes foram vertidos, então, em placas de petre, com um meio de crescimento para nematóides, NGM, com o E.coli OP50 como fonte de alimento, durante 48 horas a 20 graus Celsius. Para análise estatística, foi utilizado o teste de normalidade Chapiru-Wilk, seguido pela ANOVA de uma via e do teste de comparações múltiplas de TUC. Em nossos resultados, foi observado uma diminuição significativa da sobrevivência dos vermes nas concentrações de 1, 5 e 10 microgramas por ml. Já nos ensaios de tamanho corporal e da progene, não apresentou diferença significativa. Portanto, conclui-se que essas nanopartículas podem ter uma ação antiomíntica e devem ser realizados mais estudos para entender o seu mecanismo de ação. Obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada.